Fala pessoal, eu sou o Lando Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como transformar a fotografia que você já tem na sua casa, essas fotos impressas, em imã pra você colar na sua geladeira, no seu fogão, aonde você quiser. Se você tem interesse, acompanhe o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai achar muito fácil de fazer. Então, bora lá para o vídeo! Então pessoal, de onde surgiu essa ideia de transformar a foto em imã, certo? Eu, particularmente, gosto muito de imprimir as nossas fotos, das nossas viagens, dos nossos passeios, até mesmo fotos aqui em casa. Eu, juntamente com minha esposa, gostamos muito de imprimir as nossas fotos. Nós temos várias fotos aqui. E nós queríamos personalizar a nossa geladeira, como você acabou de ver no videozinho. Deixar ela com nossas fotinhas, deixar ela mais personalizada, mais a nossa cara, certo? E a gente pensou em alguma forma de fazer, pensei em colar, mas com medo de danificar, e fiquei pensando, pensando. E nesses dias eu estava lá na loja, onde eu compro adesivo, certo? E perguntei lá, me informei como é que eu poderia fazer isso. E eles me mostraram, olha só, um adesivo que ele é imã. Olha só, esse adesivo, ele além de ser adesivo, ele é imã, certo? Muito baratinho. Eu paguei, e se eu não me engano, ele custa R$20,00, um metro, por 60. Então eu comprei apenas meio metro, e já veio muito adesivo. Já veio muito adesivo para o que eu quero fazer, certo? Já fiz algumas, deu certo, e decidi compartilhar com vocês. É porque é uma maneira muito fácil, pessoal, de vocês personalizar a sua geladeira com as fotos que você já tem em casa. É muito fácil, vocês vão ver. Agora eu vou ensinar vocês como é que faz, e depois vou mostrar o resultado. Bora lá? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o quanto é simples, certo? Você vai usar a fotinha que você já tem na sua casa, e o adesivo que é imã. Esse adesivo você vai encontrar em lojas de decoração e lojas que vendem produto para gráfica. Pessoal, é muito simples, ó. Vou virar a foto aqui, que eu vou aplicar aqui na parte de trás. O adesivo que é imã, certo? Vou tirar aqui, ó, a proteção. Esse parte do adesivo aqui, ó, que vocês estão vendo mais brilhoso, é a parte que é adesivo. E aqui é a parte do imã, certo? Vou deixar aqui, ó, o imã aqui, ó, certo? Vou pegar aqui minha foto, ó. Vou colar aqui, ó. Não precisa de espátula, não precisa de nada. Encaixou a foto aqui no imã, com o dedo mesmo, ó, você passa assim, certo? Para não ficar bolinha. Pronto. Finalizei a parte que cola, certo? Então, agora eu vou com a tesoura normal e vou cortar aqui, ó, todo o excesso, certo? Com paciência, certo, pessoal? Corta o excesso. Lembrando que você pode usar qualquer foto que você já tem na sua casa. Se você tiver essas fotos Polaroid, a gente acha muito bonito esse modelo Polaroid. Mas eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Então, eu cortei todas as bordinhas que estavam sobrando e finalizei. E assim eu consegui transformar essa foto em um imã. Fica bem parecido com aqueles imãs que é do gás, que é da farmácia. Fica bem parecido, só que com a sua fotinha, certo? No caso, eu e minha esposa aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar essa fotinha, vou colar com as outras que estão lá na geladeira. Bora lá? Então, pessoal, como eu mostrei no início do vídeo, olha só. Todas as fotinhas que já transformamos. E vai vir mais uma fotinha aqui, ó. Que foi que eu ensinei para vocês no vídeo. Vou deixá-la aqui no cantinho, certo? Depois, quando nós fizermos mais viagens, mais coisas, nós vamos colocando, certo? Você que escolhe do jeito que você vai colocar, porque são imãs. Vamos supor que a gente abusou dessa foto. Eu venho aqui, tiro ela e ela já não existe mais, certo? Então, é isso. Vamos registrar aqui todos os nossos momentos, nossas viagens, transformando foto em imã, como eu ensinei aqui nesse vídeo para vocês. Então, pessoal, e olha só. Se você trabalha com fotografia, se você trabalha com lembranças de dia dos namorados, dia das mães, meu Deus, você pode fazer isso para um bilhão de coisas. Você pode fazer isso como uma lembrancinha para o dia dos namorados. Se você faz aquelas caixas presentes e uma caixa presente vem mais ou menos com cinco fotinhas dessa, imã, já pensou a pessoa que vai receber e vai amar. Então, essa dica serve para muita coisa. Para você personalizar a sua casa, para você vender, se você quiser vender isso daqui, você vai conseguir também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o like. O like é muito legal. A gente sabe se vocês estão gostando ou não do vídeo. Então, se você gostou, deixa o like. E as nossas redes sociais vão estar aí na descrição. Se você tem interesse de comprar algum adesivo também, os links vão estar na descrição. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!